Música Fala galera, Reginaldo do Blog do Geseiro aqui novamente Hoje eu estou aqui ainda no sul de Minas Gerais, na cidade chamada Boa Esperança, é isso? Boa Esperança Eu estou aqui com o meu colega Udney, é Udney ou Udney? Udney É Udney? Udney Udney Estou aqui com o meu colega Udney e acompanha a gente aí no Facebook já faz um tempinho, né? Há um tempo, há um tempo já É, né? Ele acompanha o Blog do Geseiro e mandou uma mensagem para mim, sabendo que eu já estava aqui muito perto Ele disse, ah, vamos lá visitar o amigo então, conhecer aí como que é o trabalho aqui na região Cheguei aqui, nós temos uma obra aqui que ele está fazendo de dry-out estruturada, né? Dry-out estruturada E FGE, né? Conta para nós aí como que aqui na região, eu sei que todo o sul de Minas aqui é onde eu estou chegando agora, estou vendo predominância de plaquinha para todo lado, é muita plaquinha um pouco dry-out, aqui também na tua cidade é por aí o caminho? Isso, dessa forma a plaquinha já vem convencional, o pessoal fala, né? Já vem muito tempo tomando conta e pelo preço e pela região, o pessoal acha mais viável a plaquinha, o valor é mais baixo, né? E aqui nós, através da divulgação, nós estamos mostrando para o pessoal como é que é o sistema dry-out, né? E a gente explica como que funciona o sistema, resistência, durabilidade, etc. Mas vocês fazem tanto plaquinha 60x60, quanto aramado, quanto estruturado, faz de tudo? Nós fazemos os três, os três. Mas gosta mais ou estruturado? Estruturado, é mais fácil, né? Saiu da parte de gesso, da parte de ficar branco e fechar o corpo, tudo já é bom, né? É mais rápido, serviço mais lindo, né? É, trabalha bem a mente, né? E vocês fazem também a parte de gesso liso nas paredes, aquele reboco de gesso também? Fazemos a parte de gesso liso também, temos a mão de obra de gesso liso, né? Em alguns lugares fala reboco, estuque, estuque também, fala estuque também. E a gente mexe assim na parte de gesso liso já faz mais tempo, mas aí, através dos seus vídeos do blog do Geseiro, de vários outros vídeos, aí a gente foi tomando conhecimento dessa parte de drywall, o forro acartonado, e estamos tentando trazer para a nossa região aqui. Mas me conta uma coisa, o teu parceiro, como é que é o nome dele? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vocês chegaram a fazer um curso de acartonado, ou tudo que vocês aprenderam foi através de vídeo, através de estudando? Tudo através de vídeo, tudo através do teu vídeo, dos vídeos do blog do Geseiro. Primeiramente ele, que eu acho que foi até um dos pioneiros aparecer, o pessoal, começou o La Roca, apareceu com os vídeos. O Renato, lá falando que segue o nosso amigo lá, o Renato, do Stil na Veia. Pediu para nós fazer um vídeo aí, agora o Reginaldo veio aqui com a câmera boa e num bom tempo aqui já... Pois é, cara, e assim, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou prova disso, porque eu estou vendo o trabalho do Udine aqui, e eu estou vendo que realmente quem tem força de vontade aprende. Vê que o trabalho deles está seguindo todas as normas, estão fazendo até quantidade de arame, de tirante a mais do que pede nas normas do drywall. Estou vendo que realmente quando a pessoa tem vontade de aprender e quer se destacar no mercado, ela aprende mesmo. Com certeza. Porque tu viu a necessidade, viu que estava chegando o drywall aqui, aí resolveu também começar a voltar. Isso, é um comprometimento com o cliente para mostrar que o serviço é bem feito, que o serviço é bem durado, e também para ver se, por exemplo, já chegar com esse sistema aqui, o meu modo de pensar aqui já tem que chegar estourando, já com o serviço bem feito, que é o que vai puxar o restante, né? Verdade. É, e uma coisa também que tu estava falando, que como aqui a predominância é de plaquinha, se tu entrar com o drywall fazendo mal feito, aí mesmo que ninguém vai querer dar loja. Já suja na mesma hora. Já tem que mostrar para a galera que realmente o produto é bom e o trabalho fica bem feito. Tem jeito, ainda mais cidade pequena é o lugar que mais espalha. É, né? Chegar com o sistema fraco aqui, mal feito. Verdade. Já pode até descartar o sistema. E aqui na cidade tem mais alguém que faz drywall ou são vocês? Tem mais 3GC aqui que trabalham com esse tipo de, com esse sistema também, né? Estão trabalhando também. Um serviço bem feito. É. Uma coisa que eu estou notando, como tu falou mesmo, realmente a predominância da plaquinha, e aí o pessoal fica naquela briga de preço, porque a plaquinha realmente é bem mais barata que o drywall, né? Chega a sair aí, de repente, depende do lugar, 30%, até 40%, mais barata que o drywall. Aí fica difícil de competir. Aí fica difícil de competir. Então, a gente pede uns empreiteiros de obra aí que indiquem bastante o sistema pessoal, né? Porque é um sistema que compensa. É um... E pode ser em custo mais alto, mas só que é outra coisa, né? É outro sistema. É, o sistema é bom também, né? Tá doido. É assim, cara, é o que a gente está vendo aqui, ó, sul de Minas Gerais, predominância total de plaquinha. Nós temos saindo aqui, a última empresa que a gente vai visitar aqui é a sul. Daqui a gente já está saindo para o Espírito Santo. E aí, lá a gente vai começar a constatar outra realidade, de repente, ou não, também vamos... É, por isso que a Expedição Blog do Gesseiro está aí na estrada para fazer isso. A gente quer fazer um mapa, um mapeamento de todo o Brasil, ver como que está, o que que está vendendo mais, o que está saindo mais, como que está, a relação gesso, plaquinha, drywall, construção a seco, steel frame, por exemplo, disse que na região ainda está fraco, né? Muito fraco. Praticamente nem existe. Nem existe, assim, uma região aqui. É só o que eu falei, através dos vídeos que aparece no YouTube, através dos vídeos, o pessoal vai vendo, talvez tomando conhecimento, qual drywall, o pessoal achou que não ia chegar aqui, mas com a garantia dos pioneiros lá fora, vocês vêm falando que vai chegar também. É, uma coisa que a gente já estava conversando, né, é que onde o steel, o drywall, ele já está chegando, onde ele já está predominando, a tendência é que o steel frame venha atrás disso. Já em lugares onde tem muita plaquinha e o drywall nem chegou ainda, aí o steel vai demorar bastante mesmo, porque praticamente drywall e o frame andam junto, o caminho junto. É, com certeza. Eu até ganhei um presente no meu amigo aqui, eu vou começar a passar para os engenheiros, né, as construtoras. Isso, a paredinha, né, eu dei para ele um pedacinho de parede de steel que eu ganhei lá na empresa Smart, lá em Ponta Gross, é legal para mostrar, né, o que fica o sistema. O sistema completinho, a gente vai apresentar para as construtoras aqui e dar um jeito de fazer esse curso, você teve que fazer um curso lá no Rio de Janeiro com o La Roque e o Renato, um curso muito bom, a gente estive lá fazendo no ano passado, é um curso que vale a pena fazer também de steel, de curso de drywall, se você está afim de fazer um curso também bacana, não sabe onde que encontra e tal, aqui na descrição desse vídeo tem um curso bem legal também com o La Roque, é um curso online, mas é um curso completo, com certificado tudo, vale a pena você dar uma olhada. Meu amigo, eu quero te agradecer pela recepção. Nós que agradecemos a tua visita aqui, visita ilustre, visita ilustre, muito tempo já acompanhando vocês lá. Obrigado, quero te dar os parabéns também porque não é a qualquer lugar assim que a gente vê um trabalho bem feito e sendo que o cara nem o curso não fez, então foi tudo, como que diz, ele é autodidata, ele foi atrás e aprendeu e pôs na prática e está sempre procurando melhorar, isso que é o importante galera. Não adianta tu lá fazer um curso, achar que sabe tudo e acabar fazendo serviço mal feito por aí. Galera, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, obrigado meu amigo. Obrigado, até mais. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto